Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na pó Faz três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Só mais um corre, só mais um note São uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro Vou fazer ele ter chorado E o juro da cor do Bart Fumando em Marte Vejo a sua inveja verde no meu cart Lambo, Violeta, eu ando nela, Mario Kart Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte Bem-vindo à minha party, me dê gosto de areia Se essa vibe que elas querem, é lá que eu vou trazer Bombou batendo o blazer Não há mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó, tô sem dó, tô sem dó No meu país vem a torre Nosso som batendo em pé na pó Faz três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Só mais um corre, só mais um note Só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ele ter chorado Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo um som Cozinhando hit, isso aqui é home group Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom Mas eu tô de nave sem ninguém na pista Melhor nem é na vista, eu vou pra outro lugar